Música Fez uma rápida intervenção, agora o deputado Ricardo Silva, de São Paulo, se dirige à mesa diretora, pede a palavra, vamos ouvi-lo. Sr. Presidente, primeiro parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos nessa primeira semana, muito importante que a Câmara tenha curso, que a Câmara vote, que a Câmara faça com que os projetos sejam deliberados por essa Casa. Eu aproveito que o plenário está bastante cheio aqui, nós temos líderes acompanhando do plenário, outros de forma remota. Eu peço atenção do governo para a questão da antecipação do 13º salário do aposentado. Senhores deputados, deputadas, foi um anúncio feito pelo governo para fevereiro, não aconteceu. Para março, os aposentados, os pensionistas estão aguardando de forma ansiosa, então eu faço um pedido aqui, até para que conste na voz do Brasil, Sr. Presidente, para que o governo possa, de uma vez por todas, antecipar o 13º salário, como já havia anunciado, uma vez que os recursos estão previstos no orçamento. Dr. Sandro esteve aqui, Felipe Brito, Milton Dantunes, pessoal pelas redes sociais, e essa é uma demanda do povo brasileiro. Muito obrigado, Presidente. Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Milton Dantunes. Vocês acabaram de ver a fala do nosso querido deputado federal Ricardo Silva, diretamente lá do plenário da Câmara Federal, onde ele se encontra hoje com o Sandro Lúcio Gonçalves e o nosso querido Felipe Brito. Eu, Milton Dantunes, precisei retornar de Brasília, por algumas razões específicas, alguns compromissos também, mas estamos muito bem representados pelos nossos amigos que lá estão trabalhando e daqui a pouquinho estarão entrando em uma reunião juntamente com o secretariado do Ministério da Economia para que possamos colocar em prática aquilo que o Ricardo acabou de solicitar diretamente ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Por que a minha fala agora está sendo direcionada para você nesse momento dessa forma? A gente está antenado, ligado o tempo todo com alguma forma de trazer tudo de mais atual para você, que é nosso público-alvo. Você já sabe, você que está aqui no canal com a gente, que o nosso compromisso é com você. A gente teve recentemente a fala do presidente do INSS, onde ele deixava claro para a gente, em entrevista recente conosco, aqui através do canal, de que dependeria de um posicionamento da equipe econômica até o dia 6 de fevereiro, à meia-noite, para confirmar o pagamento da antecipação do 13º, agora para a folha do dia 25 de fevereiro, consecutivamente a outra metade desse pagamento para março. O que acontece é que agora, de acordo com a matéria que eu vou passar para vocês, nós temos uma confirmação de que, por questão da votação ainda do orçamento, da parte orçamentária, do que se vai gastar, numa fala mais simples para você entender, aquilo que precisa ser gasto ao longo de 2021, precisa passar por uma votação, lá na Câmara. O que ocorre é que agora que os trabalhos estão voltando, e infelizmente, de acordo com o que a gente percebeu, essa votação precisa acontecer com urgência. infelizmente, acredito que, de forma muito complicada, o governo, porque foi o governo quem se antecipou nessa fala, e se atrapalhou completamente, não prevendo essas reuniões, essas votações, e anunciou a antecipação do 13º, sequer, sem saber quando a questão orçamentária seria votada, pessoal. E aí, eu coloco o meu canal à disposição de vocês, para que você possa comentar aqui, por que que eles se anteciparam, dizendo que o pagamento já poderia acontecer agora em fevereiro e março, se eles não tinham esse direcionamento, lá da parte dos deputados. A gente sabe que estava acontecendo votação, para a eleição dos novos presidentes, das duas casas, e com isso atrapalharia, com certeza, todo o sistema de votação, todo o andamento, todas as prioridades, que agora que começam a acontecer. Então, vocês percebam que faltou clareza, faltou comunicação entre a equipe do Paulo Guedes, do Ministério da Economia, com quem executa a ação dos pagamentos, que é Dataprev e INSS. Gente, e aí eu falo até agora, colocando, eu já havia dito isso aqui, vou colocar mais uma vez, a presidência do INSS baseia-se apenas nas informações que recebe, e na execução. Então, cabe ao Leonardo Rolim, como presidente do INSS, executar apenas aquilo que vem da equipe econômica, coisa que não aconteceu, e que agora a maioria dos jornais a nível nacional, como eu estou falando aqui para vocês, está anunciando que não haverá antecipação, isso agora já é oficial, não haverá mais condições de antecipação do 13º para a Folha de Fevereiro, pelo que se pode perceber. O processamento precisa acontecer com antecedência, e isso já está acontecendo. Ou seja, a probabilidade de ser pago a antecipação do 13º agora, ainda em fevereiro, já é quase que nula, infelizmente. Eu preciso ser claro e objetivo com vocês, meu canal está aberto para ser sempre muito, mas muito claro. Eu jamais vou ficar com meias palavras para vocês. Nós teremos essa reunião hoje, e ela será extremamente importante, principalmente para que se possa entender que os mecanismos de trabalho da equipe econômica precisam ser mais ágeis e mais direcionados, principalmente para você que ainda não foi beneficiado com absolutamente nada. Na matéria que eu leio agora, que eu acabei de buscar informação, fica claro que falta dinheiro em caixa, na verdade, é isso que está faltando, para que aconteça esse pagamento. Eles priorizaram, mais uma vez, agora, a antecipação do abono salarial para os trabalhadores, deixando assim os aposentados, mais uma vez, em segundo plano. Essa é a realidade mais simples e mais objetiva, coisa que eu sempre faço aqui com vocês. Meu objetivo, meu trabalho tem sido para trazer as melhores das notícias, mas eu não vou mentir jamais para você, porque eu não estou lutando aqui simplesmente por qualquer coisa. Estou lutando pelo benefício, pelos benefícios que podemos trazer para os 35 milhões de aposentados e pensionistas desse nosso Brasil. Então, eu preciso que você agora compartilhe esse material, aguardem os nossos próximos vídeos. A gente vai tentar trazer, lógico, dentro do que for discutido nessa reunião daqui a pouquinho, por volta das 18 horas, aquilo que é possível, palpável, para que a gente possa buscar uma maneira de antecipar esse 13º. Eu já havia dito anteriormente aqui, que como o 13º de 2020 foi antecipado de abril para maio e de maio para junho no ano passado, era possível que dentro desse intervalo de meses entre fevereiro e abril, acontecesse a mesma coisa, e agora só está se confirmando o que eu já havia dito aqui anteriormente para vocês, que o governo, sinceramente, poderia realmente empurrar isso com a barriga e fazer o pagamento para vocês dessa antecipação apenas em meados do mesmo período do ano passado, coisa que claramente já está prestes a acontecer de acordo com o que eu vejo, de acordo com a minha experiência, e de acordo com o andamento das coisas que eu já dei lá em Brasília, quando estive durante a semana passada, para que esse 13º pudesse ser antecipado. Estou trazendo essa notícia agora, pode ser que tenhamos novidades daqui a pouquinho, após essa reunião com a equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Gente, peço perdão se eu não posso trazer uma excelente notícia de que esse 13º vai ser antecipado ainda para fevereiro, era a notícia que eu queria dar para vocês, mas volto a dizer, meu comprometimento é sempre com a verdade, com o direcionamento do que é melhor, buscando diariamente esse melhor para cada um de vocês, tá? Beijo no coração, fica com Deus, daqui a pouquinho a gente espera trazer excelentes notícias, sim, porque tudo é possível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.